Senhores, boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão plenária ordinária, número 65 de 31 de 10 de 2017. Peço aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Senhores, solicito ao vereador Coronel Vargas, que está secretariando os trabalhos, que faça a verificação de quórum para o início da sessão. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereador Adelar Vargas, Bolinha. Ah, desculpe, o vereador Bolinha encontra-se em viagem autorizada, vereador Admar Poçobon em viagem autorizada, vereador Alexandre Vargas em viagem autorizada, vereadora professora Celita em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereador doutor Francisco em plenário, vereadora doutora Deile em plenário, vereador João Caos em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Jorjão em viagem autorizada, vereador Juba em plenário, vereadora Lemão do Gás em plenário, vereadora Pastora Lorena em plenário, vereadora professora Lucie, tia da moto em viagem autorizada, vereador Luciano Guerra com justificativa de ausência, vereador Manuel Badic, não consta aqui nada, vereadora doutora Cida Brizola, ele está em viagem também o Maneco, não, não foi colocado aqui, vereadora Cida Brizola, vereador Marion Mortari em plenário, vereador Ovidio Maier, vereador Valdir Oliveira em plenário, e vereador Vanderlei Araújo em plenário. Temos quórum para deliberar, senhor presidente. Discussão e votação de ata. Ata número 061 de 2017, da sessão plenária ordinária do dia 17 de outubro de 2017, ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico, no dia 30 de outubro, às 14h30. Para discussão. Em votação, os favoráveis mantenham-se assim como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade pelo plenário. Para conhecimento do plenário, correspondências recebidas. Correspondências. Lei municipal, protocolo 175, lei número 6164, de 25 de outubro de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e especial, no orçamento no valor de R$ 8.855.000,00. Decreto executivo, decreto número 142, de 16 de outubro de 2017, que suplementa as dotações orçamentárias, no montante de R$ 450.223,32. Decreto executivo, decreto número 143, de 16 de outubro de 2017, suplementa a dotação orçamentária, no montante de R$ 140.000,00. Decreto número 4, decreto executivo, número 145, de 18 de outubro de 2017, altera o artigo 3º do decreto executivo, número 166, de 30 de dezembro de 2013. Cinco, decreto executivo, número 149, de 23 de outubro de 2017, declara situação de emergência na área do município afetada por Vendaval. lei municipal, lei número 6161, de 11 de outubro de 2017, considera de utilidade pública municipal, associação comunitária, caras do bem. Convênio, convênio número 25, de 10 de outubro de 2017, convênio que entre si celebra o município de Santa Maria e o Conselho Escolar da Escola Municipal de Aprendizagem Industrial, EMAI. Oito, acordo. Acordo que, entre si, celebra o município de Santa Maria e o Serviço Social do Comércio, SESC. Termo aditivo. Primeiro termo aditivo ao convênio número 124, barra 16. Primeiro termo aditivo ao convênio número 124, de 27 de dezembro de 2016, que entre si celebra o município de Santa Maria e o Banco da Esperança Ação Social. 10. Aditivo. Primeiro aditivo ao termo de permissão de uso do decreto executivo número 127, barra 15. Primeiro aditivo ao termo de permissão de uso celebrado entre o município de Santa Maria e o município de Santiago, nos termos do decreto executivo número 127. Acordo de cooperação. Acordo de cooperação número 14, de 4 de agosto de 2017. Acordo de cooperação que, entre si, celebra o município de Santa Maria e a ordem dos advogados do Brasil, sucursal Santa Maria. Termo de rescisão de convênio número 6, barra 2017. Termo de rescisão do convênio celebrado entre o município de Santa Maria e o município de Júlio de Castilhos, com vistas à permuta entre servidores. Ofício, resposta a pedido de providências número 14.605, barra 2017. Resposta ao ofício do vereador João Trindade Soares. Jorjão, está com erro de grafia. Comunicado. Ministério da Educação. Comunicado número 13.591, barra 2017. Comunicam liberação de recursos financeiros no montante de 159.552 para execução de programas do Fundeb. Ofício, respostas a ofícios dos vereadores. Adelar Vargas, doutora Deile Silva, Juba, Daniel Diniz, Marion Mortari, doutora Sida, Admar Pozzobon e doutor Francisco. Ofício, ofício número 900. Resposta a ofício da Comissão Especial das Creches. E número 17, também ofício número 959. Resposta a ofício da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Era essa a parte, senhor presidente. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Jorjão, vereadora doutora Deile, vereador Marion Mortari, vereador João Caos, vereadora Admar Pozzobon, vereador Daniel Diniz, vereador Alexandre Vargas, doutor Ovidio, Alemão do Gás, pastora Lorena, professora Celita, Adelar Vargas Bolinha e vereador Juba. Proposições recebidas. Projeto de sugestão número 051, de autoria do vereador doutor Ovidio, ementa, cria a medalha do cooperativismo, doutor João Irion, a ser conferida a personalidades que se destaquem na área do cooperativismo, enviado à mesa diretora. Projeto de lei 8581, de autoria do vereador Daniel Diniz, considera de utilidade pública, municipal, a associação de familiares e usuários do CAPS, AFU-CAPS, gotas de afeto. Projeto de lei legislativo, número 17622, de autoria do vereador Admar Poçobon, susta, ato do Poder Executivo Municipal, que exorbita o Poder Regulamentar. Relatório de viagem. Relatório de viagem da servidora Elisângela Adolfo Carvalho, com destino a Porto Alegre, data de saída, 19 de outubro, retorno 20 de outubro, com o objetivo de participar no curso Documentação do Sistema de Controle Interno no IGAM. Vamos agora para a Tribuna Livre, senhor presidente. Senhores, temos aqui hoje a Associação Tradicionalista Estância do Minuano, que vai usar a Tribuna Livre para tratar do assunto que é o aniversário da Estância do Minuano. O orador será o senhor José Flávio César da Silveira, que tem a tribuna à disposição. Por favor, senhor José Flávio. O senhor José Flávio, o senhor tem o tempo de 15 minutos para usar a nossa tribuna. Senhor presidente, nobres senhores e vereadores, queridos associados da Associação Tradicionalista Estância do Minuano, senhores e senhoras. Hoje é um dia muito especial para nós, que atualmente estamos presidindo o Conselho de Administração da Associação Tradicionalista Estância do Minuano. Eu digo um dia muito especial porque uma associação que está fazendo hoje, fez ontem, 62 anos, faz com que nós tenhamos uma responsabilidade muito grande na hora em que estamos à cabeça dos trabalhos dessa entidade que tem promovido grandes eventos, promovido os grandes eventos em Santa Maria. É com muito orgulho que estamos usando essa tribuna homenageando também os senhores vereadores que, através de sua competência, promoveram a Associação Tradicionalista do Minuano vir até aqui dizer para a comunidade de Santa Maria que nós estamos realmente preocupados em fazer o bem e fazer com que a Estância do Minuano seja realmente um marco em nossa cidade. A Estância do Minuano foi fundada em 1955 e foi presidida, seu primeiro patrão foi o doutor José Pinto de Moraes, quem eu tenho certeza que, pelas que eles excluindo a mim, pelas que eles que o sucederam, sempre tiveram a responsabilidade de fazer com que o Minuano se projetasse dentro do nosso município. Todos nós sabemos e a Sociedade de Santa Maria toda sabe que a Estância do Minuano tem hoje dois grandes eventos. O primeiro evento que surgiu na Estância do Minuano foi, há 24 anos atrás, a Tertúlia Musical Nativista, que foi na gestão do nosso saudoso Amaurida Laporta. Festival Nativista que fez com que Santa Maria se projetasse em todo o Rio Grande do Sul. Foi o segundo maior festival nativista do Rio Grande do Sul logo depois da Califórnia. Nós sabemos que toda passagem dentro de uma sociedade passa a ser complicada na hora em que a situação tumultua em termos de organizações financeiras e uma série de outros entraves que vem se agravando a cada dia que passa. Mas a Tertúlia Musical Nativista se manteve e esse ano no dia 14, 15, 16, 17 de dezembro uma promoção que a Prefeitura Municipal até então promovia a Tertúlia Musical Nativista Nagari resolveu a promover a Tertúlia nas suas bases de origem. Esse ano a Tertúlia Musical Nativista será realizada graças ao apoio do poder executivo e legislativo de Santa Maria lá na Associação Tradicionalista Estância do Minoan. E se Deus quiser os santamarienses terão nesses dias também a nossa famosa cidade de Lona. Quando nós teremos uma perfeita um perfeito entrosamento entre as pessoas o cidadão a sociedade santamariense com a nossa entidade. Porque nós temos uma preocupação muito grande com que nós sejamos realmente incluídos no quadro social e na sociedade de Santa Maria e que essa sociedade possa se incluir entre nós na Associação Tradicionalista Estância do Minoano. A administração da Estância do Minoano hoje é feita por um Conselho de Administração. O presidente desse Conselho de Administração é quem administra o clube associado claro às reuniões sistemáticas todas as segundas feiras do mês com o Conselho de Administração. Nós hoje estamos como presidente eu que vos falo o secretário administrativo Bruno Dornelis vice-presidente o Sandro Rocha e somos divididos em departamentos para vocês terem uma ideia da conjuntura com que nós estamos administrando o Minoano e fazendo com que nós consigamos fazer que seja uma sociedade tradicionalista com enfoque também em uma sociedade mais moderna e mais voltada para outras atividades que sejam compatíveis com o ambiente social da nossa cidade e fazer com que a cidade de Santa Maria esteja sempre junto conosco. Nós temos o departamento campeiro que hoje o responsável é o doutor Túlio nós temos o departamento hípico que o responsável é o Clevidero Roviaro o departamento de artístico que é responsável da dona Ana Pivoto e o departamento de ecoterapia que são fisioterapeutas que trabalham lá para reabilitação de pessoas com certas deficiências que a Fabrine Flores administra. Baseado nisso eu queria dizer para vocês que já que nós vamos ter a tertúlia musical nativista em dezembro nós já estamos preocupados também com o rodeio que será o 25º rodeio internacional do Cone Sul esse rodeio é realizado na segunda semana de março nós fazemos que o rodeio seja o segundo evento dominando porém o envolvimento global do clube é no rodeio do Cone Sul eu gostaria de salientar a todos que embora a tertúlia seja um movimento nativista embora a tertúlia traga um grande aspecto cultural para a nossa sociedade em termos de letras e músicas que o rodeio internacional do Cone Sul que é um evento programado e realizado pela instância do Minuano exclusivamente pela instância do Minuano e por aqueles que patrocinam nossos eventos que nós tenhamos a liberdade de dizer a todos vocês que o maior evento de integração cultural que tem em Santa Maria nós temos a Romaria um grande evento claro que sim um evento religioso nós temos a tertúlia nós temos vários eventos em Santa Maria que agregam a sociedade mas o rodeio internacional do Cone Sul eu me permito dizer que é a maior integração cultural e social que existe em Santa Maria e vou explicar por que senhor presidente no rodeio internacional do Cone Sul onde tem patrões onde tem capatazes onde tem empregados onde tem técnicos da área rural que estão junto participando desse evento todos eles meus amigos sentam no mesmo banco participam das mesmas atividades com os mesmos direitos e deveres e tomam um chimarrão na mesma cuia isso faz com que haja uma integração muito grande entre as pessoas faz com que nós sejamos verdadeiros amigos beijando aquela mesma bomba tirando qualquer princípio de afastamento ou de jogar grupos sociais um contra o outro faz com que nós tenhamos a liberdade de olhar nos olhos e tenhamos o direito e a coragem de apertar a mão quando olhamos nos olhos um de cada um quando nos encontramos em cada rodeio desse estado isso que nos dá orgulho de ser gaúcho isso que nos dá orgulho de fazer aquelas coisas que são relacionadas com as nossas origens o agronegócio hoje onde estão a maioria daqueles que estão laçando no rodeio meus amigos são quem sustenta o produto bruto brasileiro são quem sustenta o BIB do Brasil meus senhores não é isso senhor presidente o agronegócio o ano passado o BIB brasileiro foi a 0,8% ainda com toda a crise o agronegócio cooperou com 0,3% isso que nós batemos no peito e dizemos isso é orgulho de ser brasileiro e orgulho de ser gaúcho porque nós garantimos que uma sociedade seja alimentada nós garantimos que o povo embora muitas vezes critique uma grande propriedade ou uma pequena propriedade a grande propriedade não se impõe pelo seu tamanho assim como uma pequena propriedade a pequena ou a grande propriedade se impõe em ser grande pelo que produz por aquilo que tira daquele pedaço de terra que tem e é por isso que eu digo que o rodeio internacional do Coniçô e todos os eventos relacionados com rodeios que nós temos hoje andando por esse Rio Grande inclusive tem em Varcaria um rodeio muito grande faz com que exista uma integração muito grande e nesse rodeio também os produtores tanto os grandes quanto os pequenos produtores estão junto e discutindo como vão produzir mais todo mundo é preocupado com a produção não adianta existir um tratamento médico muito eficiente para uma criança eu sei que é muito importante claro que sim mas se tiver um tratamento médico eficiente e não tiver o que botar na boca não vai se salvar também nós estamos com a deficiência na saúde claro que sim nós precisamos melhorar tudo isso todos nós sabemos e todo mundo que vai para a tribuna diz a mesma coisa mas nós precisamos realmente que tenhamos alimento nós precisamos que tenhamos divisas internacionais meus amigos e isso faz com que nós tenhamos também orgulho de estar aqui de poder falar com os senhores os senhores que representam o povo nós acreditamos no nosso poder legislativo claro que sim nós conhecemos praticamente até pelos meus cabelos brancos praticamente cada um dos que estão nessas mesas meu presidente e é por isso que a gente fala com certeza do que está dizendo os senhores estão cumprindo com a sua função de legisladores nós temos visto isso claro que sim mas faz com que nós que estamos numa hoje numa entidade social privada com que nós tenhamos que dizer que para isso tem que acreditar nos poderes públicos para isso nós precisamos do poder público para vocês ter uma ideia os colégios que vão visitar o Minoano são vários vários colégios vão visitar o Minoano a partir desse ano nós teremos na estância do Minoano no mínimo 15 minutos com filme arrumadinho que as crianças vão ver como é que mexe com o cavalo como é que tira leite como é que lida com o cachorro que muita gente não sabe ter um cachorro dentro de casa qual é os problemas que pode ter a convivência com o cachorro com o gato como a leptospirose outras vezes hoje está surgindo o cachorro a leishomaníose que é uma doença complicada inclusive letal para a gente estou dizendo isso porque eu sou veterinário também nós estamos preocupados com isso nós temos gente presidente na estância do Minoano com competência para fazer isso para as crianças nós queremos que as crianças que vão para o Minoano criem cultura junto conosco que criem cultura vendo alguém tirar leite de uma vaca num filmezinho animado para ele saber que aquele leite que sai da vaca é um leite puro que aquele leite não tem soda não tem água que boa não tem mais nada que hoje em dia já é fantasma dentro das caixinhas de leite para as crianças saberem que isso é fundamental que essa convivência com a natureza com os animais que essa convivência com o cavalo a ecoterapia nós temos acompanhado algumas crianças que vão lá para a ecoterapia para vocês terem uma ideia com o tempo que eu tenho estado lá no Minoano agora nesses últimos tempos eu tenho visto criança que começa que mal e mal consegue levantar a cabeça que dá-lhe uns dias e já está se firmando em cima do cavalo sozinho graças muito obrigado meninas fisioterapeutas que estão sempre junto conosco muito obrigado por vocês estarem junto eu queria dizer mais ainda para vocês graças a Deus existe a estância do Minoano em Santa Maria e graças a nós associados da estância do Minoano que estamos conseguindo cada vez mais nos dar as mãos para que essa sociedade continue participando e estimulando o grupo social da nossa cidade a nossa sociedade Santa Maria é muito unida nós temos pessoas extremamente interessantes na nossa cidade que tem apoiado também a nossa entidade para encerrar viva os associados da estância do Minoano e a nossa querida cidade Santa Maria muito obrigado senhores agradeço em nome da Câmara de Vereadores a presença de todos os senhores e senhoras da estância do Minoano como médico ortopedista tenho tive o prazer de ter alguns pacientes que fizeram tratamento e fazem a ecoterapia lá na estância do Minoano e tenho só a somar o agradecimento pela estância do Minoano estar aqui em Santa Maria conosco e o trabalho das fisioterapeutas o belíssimo trabalho da ecoterapia lá da estância do Minoano parabéns a todos da estância do Minoano prosseguindo o nosso expediente nobre a oradora vereadora pastora Lorena vai fazer uma homenagem aos 500 anos da reforma protestante pastora Lorena a tribuna é sua pelo tempo regimental de 30 minutos eu cumprimento o nosso atual presidente exercício doutor Francisco nosso secretário coronel Vargas vereador as minhas colegas os meus colegas vereadores a todos aqueles que nos acompanham pelo canal 16 e que realmente tem nos acompanhado tenho visto vários comentando sobre as palavras que tem acontecido na plenária e um boa tarde muito especial aos nossos convidados pastores das mais diferentes placas na cidade de Santa Maria quero dizer a vocês que sejam muito bem vindos são muito bem vindos e a minha família minha mãe que está aqui meu marido e todos vocês que são membros de alguma igreja hoje coincidentemente no dia 31 que comemora seu dia da reforma nós tivemos o privilégio de ter a nossa sessão plenária então nós queremos neste dia 31 de outubro de 2017 comemorarmos um dos maiores eventos da história da sociedade moderna os 500 anos da reforma protestante este movimento ocasionou mudanças não só na religião mas também na política na educação e em várias áreas da sociedade o movimento reformista cristão teve seu apogeu no início do século XVI na Alemanha capitaneado por Martinho Lutero Martinho nasceu em Turíngia na Alemanha em 10 de novembro de 1483 e aos 18 anos a pedido da mãe se inscreveu na escola de direito mas não chegou a estudar isso porque durante uma forte tempestade o jovem quase foi atingido e aterrorizado gritou ajuda-me Santa Ana e eu me tornei um monge como sobreviveu ele abandonou a faculdade e entrou para uma ordem dos agostinianos em Frankfurt em 1505 iniciando sua vida religiosa em 1512 sendo já doutor em teologia tornou-se professor da universidade de Wittenberger e ministrava cursos sobre vários livros da bíblia compartilhando com seus alunos seu entendimento acerca da justiça de Deus que é a expressão de amor e não de severidade no dia 31 de outubro de 1517 Lutero revoltado com a venda de indulgências feitas em nome do Papa Leão X fixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg as teses foram copiadas e impressas e em poucos dias tinham se espalhado pela Europa Lutero foi classificado como herege pelo Papa e rotulado como inimigo do Estado pelo Imperador Romano refugiou-se em um castelo sob a proteção do príncipe de Saxônia Frederico o Sábio e ali iniciou a produção de uma obra-prima a tradução da Bíblia Sagrada para o Alemão a reforma protestante se baseia em cinco fundamentos a fé em Cristo Jesus a graça alusiva salvação dada por Deus as escrituras sendo a Bíblia a base para a fé cristã devendo ser disponível e acessada na língua de todos Cristo o mediador entre Deus e os homens e glória somente a Deus a reforma contribuiu para além do campo religioso pois neste período a imprensa começou a dar seus primeiros passos Elutero inovou imprimindo a primeira edição da Bíblia em alemão na prensa de Gutenberg popularizando sua leitura e a disponibilizando a um número maior de pessoas a reforma também abriu precedentes para a separação da igreja e do estado fortalecendo a liberdade individual das pessoas e oportunizando novas oportunidades para aqueles que antes não a possuíam a separação da igreja e do estado não só foi importante para a sociedade mas também quebrou o monopólio religioso que existia permitindo que novas vertentes de pensamentos tivessem espaço e pudessem se manifestar livremente a pluralidade e a diversidade de pensamento começaram a finalmente ter espaço no meio social grandes pensadores e ideologias que hoje são tão comuns para nós se desenvolveram neste período o estado laico foi uma dessas grandes conquistas na esfera dos negócios os profissionais liberais tiveram mais liberdade para crescer desenvolvendo novos mercados e gerando empregos e renda quanto a educação os impactos foram determinantes pois na idade média a igreja era a única responsável pela educação escolar e oposto a essa situação Lutero estimulou a criação de escolas para toda a população dando ênfase a um ensino que suprisse as necessidades da sociedade moderna nas dimensões geográficas políticas econômicas e intelectuais de acordo de acordo com o educador espanhol Lorenzo Luzuriaga a educação pública teve origem nesta época pois o movimento reformista estimulava a educação pública universal e gratuita para quem não podia custeá-la Lutero desafiava a sociedade a ter uma educação integral que preparasse o povo para o dia a dia e para os desafios da sociedade os proveitos da reforma são muitos como os aqui citados mas sem dúvida o maior legado é o exemplo exemplo de que não devemos adotar uma postura de meros espectadores da realidade que nos cerca mas de lutarmos por nossos ideais e por dias melhores Lutero não se conformou com o seu meio não ficou passivo diante das incoerências e corrupção do seu tempo mas se levantou e agiu todos os dias saltam aos nossos olhos denúncias de corrupção e abusos no nosso país o Brasil vê diariamente pessoas públicas envolvidas em toda sorte de crimes contra o próprio povo nosso país clama por novos Luteros por agentes de mudança que possam garantir um futuro as gerações vindouras assim encerro este primeiro momento desse expediente nobre com a frase do reformador Lutero que nos incita a ter a busca pela verdade como base fundamental de vida a paz ser possível mas a verdade a qualquer preço muito obrigada nós temos esse primeiro momento e nós vamos agora ouvir assistir um vídeo que vai nos explicar um pouquinho mais alguns pastores rapidamente nos explicando um pouquinho mais sobre a reforma que eu sei que muita gente desconhece desconhece que Martim Lutero fixou nas portas da catedral de Mittenberg na Alemanha as 95 teses que propriamente nos dizem as penitencias e urgências e salvações pela fé isso provocou um choque muito grande entre os defensores da sagrada escritura e aqueles que seguiam as tradições eclesiásticas da igreja de Roma mas hoje após 500 anos de reforma protestante os princípios deste movimento continuam sendo considerados importantes é importante para não esquecermos o que as pessoas daquela época fizeram por uma causa por um ideal acreditavam e lutaram por isso Lutero faz nos lembrar hoje da importante de lutarmos por uma causa a despeito das circunstâncias das consequências e dos resultados nesse movimento de reforma a palavra de Deus foi colocada no centro como nunca antes da história e por meio da palavra Deus transformou a sociedade Deus transformou a cultura Deus transformou todas as áreas da existência humana é por isso que após 500 anos é de grande importância que nós nos lembremos desses grandes tempos desses grandes temas que foram ali abordados o sol é a estrutura somente a estrutura deve ser colocada no centro da vida o sol dos cristos e somente Jesus Cristo é o único salvador e ele no meio de nós podemos ser salvos somente a glória de Deus não há honra que devemos dar honra e glória somente a graça não há salvação fora dela e somente a fé não há honras apenas a fé para que possamos ser salvos com as celebrações do jubileu dos 500 anos da reforma a igreja luterana não celebra Lutero como um herói como um ídolo como um vencedor mas tão somente pretende recontar a história de uma pessoa que pecadora como todos os demais seres humanos encontrou no estudo na meditação das escrituras sagradas a resposta a pergunta que tanto atormentava que tanto afligia onde posso encontrar um Deus misericordioso um Deus que me ama um Deus que me aceita assim como eu sou Lutero assim e seus governadores sentiram-se encorajados a continuar a obra da reforma não para criar uma nova igreja mas para que a sua igreja voltasse de onde nunca deveria ter se afastado isto é das escrituras sagradas neste dia 31 nós comemoramos então 500 anos da reforma luterana movimento que marcou toda a história da humanidade na sua religiosidade trazendo para vivência do povo novas perspectivas na visão religiosa da época hoje nós comemoramos 500 anos da reforma pensando que o legado de Martins Lutero ele pode nos motivar a viver nossa fé de uma forma diferente de uma forma mais ativa lembrando que Deus ele nos acorde e nos recebe unicamente por graça e fé e nada precisamos fazer para termos a salvação tão desejada tão almejada por todos estamos aí comemorando os 500 anos da reforma e o que que nós poderíamos dizer que a reforma realmente deu uma nova dimensão na certeza da fé nas questões religiosas e o que nós podemos ter resultado nisso foi uma cresce a questão das denominações na forma de nós podermos desenvolveram um evangelho bem mais abrangente e assim as igrejas cresceram e aí vários ramos da igreja protestante foram surgindo então nós damos graças a Deus por esses 500 anos da reforma e a forma de nós podermos entender os planos e o projeto de Deus para com o mundo inteiro a reforma protestante foi uma verdadeira revolução que aconteceu no mundo dado que o catolicismo especialmente o catolicismo romano ocidental dominava praticamente toda a cultura não somente religiosa mas também secular e a reforma protestante foi um passo muito importante o mundo deu para a libertação desse julgo que por mil anos a igreja católica cristã dominou então toda a cultura do mundo e a reforma protestante liderada por Lutero e depois por outros também libertadores trouxeram ao mundo a mensagem então do evangelho fizeram com que a igreja o povo as pessoas pudessem olhar para a bíblia e descobrir as verdades bíblicas da palavra de Deus sobre a salvação sobre as coisas de Deus nesse momento em que nós memoramos os 500 anos da reforma nós precisamos lembrar o papel de Martim Lutero e o que isso nos trouxe aos dias de hoje desde a reforma talvez um ponto principal e o mais importante foi que a partir da reforma de Lutero Deus foi desenvolvido a seu povo através da bíblia a bíblia é traduzida por Lutero na linguagem do povo assim como em Atos o Espírito Santo desce que o povo pode confeder na própria língua a bíblia agora ela é lida e falada na língua materna de cada pessoa então nós podemos hoje pela reforma proteção termos um e termos acesso a palavra de Deus e com esse poder buscar aprofundamento buscar liberdade e servir a Deus conhecendo a sua vontade o povo é devolvido a seu Deus e o Deus é devolvido a seu povo viva viva a reforma proteção nós vamos acrescentar um pouquinho mais neste momento aí que nós temos esta oportunidade desde já eu quero agradecer ao grupo lá da igreja assembleia de Deus que através do maestro Ismael Vieira vem nos prestigiar nesta tarde para apresentar uma canção então eu quero convidá-los com a gentileza a dirigirem-se aqui hoje veio um quarteto na verdade eles são uma orquestra muito grande mas por ser dia de semana ficou difícil mas eu agradeço demais vocês tirarem esse tempo para estarem aqui com a gente queridos nós vamos ouvir gente a canção até eles escreveram aqui essa canção ela é conhecida como a canção da reforma pois foi composta por Lutero inspirada nos salmos 46 era entoada por ele e seus companheiros em tempos de dificuldades e provações e está vivo em nossos dias por mais de 5 séculos é cantar em comemorações de reforma protestante em diversos países e em diversas línguas e nós vamos ter a oportunidade de ouvir agora e assistir na nossa língua portuguesa no nosso dialeto aqui não é? os irmãos da orquestra da Assembleia de Deus aqui de Santa Maria o nome da orquestra é Castelo Forte não a da música desculpe esqueci de dizer o nome da música Castelo Forte é o nome da música que eles vão entoar eu quero agradecer a paciência dos senhores hoje a nossa plenária atrasou um pouquinho muito obrigada pela sua paciência de estar aí com a gente temos mais moções temos outras apresentações e aqui é a casa do povo é o lugar para a gente poder mostrá-lo algumas coisas que não são tão conhecidas como no caso a reforma protestante que não são conhecidas que não são conhecidas Amém. 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 Eu soube que vocês prepararam mais uma, nós temos tempo suficiente, então, por gentileza. Eu sou feliz com Jesus? Amém. 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 Meus queridos, muito obrigada mais uma vez. Amém. 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 todos aqui, os pastores, os membros das igrejas que estão aqui, e nós vamos tirar uma foto aqui com os nossos colegas vereadores, que nos foi autorizado agora pelo nosso presidente, pela mesa, por gentileza. Obrigado. 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 Convido aos senhores da Estância do Minuano que venham aqui à frente para fazermos o registro fotográfico desse momento. Obrigado. 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 Obrigado.